Eu vou fazer que ele já chega no seu pé. Segura a cerveza aí. Segura aqui. Segura o seu. Agora está indo. Agora está indo. Agora está no seu pé. Está indo para o calcanhar. Está indo para o chão. Ó, sentiu? Estou queimando. Está queimando? Está queimando. É isso que a gente faz aquilo lá que não encaixa a gente. Dá para sentir muito. Está muito bom. Então, quem entendeu, é muito bom. Ele é uma sensação de relaxamento. Exato. Ok, gente. Se eu falo, cada frase, eu falo. Eu não tenho preconceito para qualquer linha. Porque estão falando a mesma coisa. Então, como o bom que é, ela não está. Você não está duro. Não. Ela só faz para captar. Para ser aplicado. Só se aplica. Então, se eu puder a ver, ela está mais receptiva. Então, foi fácil. Para mim, mas eu já senti. Já senti. Já senti. Nossa, eu quebrei. Você também fala. Eu gostei. Diria-se para a caminha de quase cinco quilômetros. Estava magrelas. Está vendo? Por isso que eu falo. Energia normalmente. É isso que eu estou querendo. Eu sempre convidar as pessoas, e seja qualquer de mim, Vem aqui. É assim, ó. Você experimentou. Tem como eu inventar isso? Está bom. Sim, ó. Mas no meio do yoga, ninguém vai ver com você. É? No meio do yoga, ninguém vai ver com você. E essa experiência que você tem agora? Tá. Meu nome é Cíntia. Eu ainda não tinha feito. Está cheio. Primeira aula. Primeira aula, né? Vem como experimental. E eu senti um queimando, uma energia muito forte, me ligando até a ponta dos pés e subindo. Muito forte. Aí depois deu uma sensação de muito relaxamento. Muito prazer. Muito relaxamento. Tá. E você fala que em qual linha você pratica? É, eu gosto de praticar reiki, mas eu só faço autoaplicação. Ou magnify healing. Há quanto tempo você faz isso? Oito anos, mais ou menos, reiki e magnify healing desde 2020. E ultimamente eu tenho praticado mais magnify healing uma vez por semana. Tá. Muito bem. Você viu. Essa é a diferença, tá? Mas tem, eu já tive outras pessoas que nem o Roberto. Você fala, chega um ponto que a mão gera e não cura. Por quê? É, eu estou sentindo muito quente. Exatamente. Tá. E depois que eu falo, energia não mente. Ele não sabe mentir. Ele mostra exatamente o atenção. Então, graças a isso, eu pego isso como uma referência. Uma referência que não mente. Agora, homem, mente. Não mente que eu falo, homem. Não mente que eu falo, homem.